RKA1JV Olá, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, este é o segundo vídeo onde nós estamos estudando o método da adição, que é um dos métodos utilizados para resolver sistemas. Como o próprio nome diz, método da adição, a gente precisa fazer uma adição com as equações que compõem o sistema. Vamos resolver o sistema de equações usando o método da adição. Bom, temos aí o sistema composto pelas equações x menos y é igual a zero e 2x mais 3y é igual a 5. Quando nós somamos as duas equações, uma das incógnitas, uma das letras tem que zerar, tem que desaparecer. Mas repare que do jeito que o sistema está, se eu somar x mais 2x, eu vou ter 3x. E menos y mais 3y dá menos 2y. Bom, não adiantou muito. Então, do jeito que esse sistema está, se eu adicionar as equações, eu não vou ter sucesso. Na minha empreitada, eu não vou conseguir resolver esse sistema usando esse método. Mas eu posso utilizar um artifício. Eu posso multiplicar, por exemplo, a primeira equação por 3. Por quê? Veja, se eu multiplico a primeira equação por 3, x vezes 3 dá 3x. E menos y vezes 3 dá menos 3y. Zero vezes 3 dá zero. Repare que, agora eu tenho menos 3y e mais 3y. quando eu somar essas duas equações, a incógnita y vai ser zerada. Então, eu vou precisar apenas achar o valor de x. Você pode perguntar, eu poderia, por exemplo, ter multiplicado a primeira equação por menos 2? Porque assim eu zeraria o x, eu teria menos 2x aqui? Sim. O importante é que você busque encontrar um número que, ao você multiplicar esse número pela equação, uma das incógnitas vai ser zerada se você somar com a outra equação. Agora, tem que lembrar que esse número tem que multiplicar a equação inteira. Não pode ser só aquela letra que você quer zerar ali, porque senão você está aplicando de maneira errada os conceitos matemáticos. Quando você multiplica uma equação, você precisa multiplicar todos os termos dessa equação por esse valor. Foi o que nós fizemos aqui. Multiplicamos x por 3, deu 3x. Multiplicamos menos y por 3, dá menos 3y. E zero vezes 3, deu zero. Agora sim, nós podemos somar as duas equações. 3x mais 2x, dá 5x. Menos 3y mais 3y, a gente pode cancelar, dá zero. E zero mais 5, é igual a 5. Repare o seguinte, para usar esse método da adição, é ideal que você tenha as incógnitas correspondentes, uma sobre a outra, igual, e os números independentes, sem incógnitas, em uma mesma direção, porque aí você não tem problemas na hora de fazer a soma. Igual a gente tem aqui, x embaixo de x, y embaixo de y, igual embaixo de igual, e números, termos independentes, vamos pensar assim, sem incógnitas, um embaixo do outro também. Isso faz muita diferença. Resolvendo aí essa equação que obtemos, podemos já dividir 5 por 5, então, x é igual a 1. Agora, falta encontrar o valor de y. Nós vamos substituir esse valor encontrado na equação 1, nessa equação 1 aqui, mas pode ser na equação 2, pode ser nessa equação do primeiro sistema, pode ser aqui também. A gente pode escolher qualquer equação do sistema ou dos sistemas que foram sendo obtidos ao longo do processo para determinar o valor da outra incógnita. Mas eu escolhi essa equação aqui, menos 3x menos 3y é igual a zero. Desculpa, 3x menos 3y é igual a zero. No lugar do x, nós vamos colocar 1, e aí vai faltar achar o valor de y. 3 vezes 1 dá 3. Agora, passando 3 para o segundo membro, nós temos que menos 3y é igual a menos 3, divido por menos 3, então, y é igual a menos 3 dividido por menos 3, que é igual a mais 1, porque menos dividido por menos dá mais. Então, a solução do nosso sistema é o par ordenado 1 e 1, ou seja, x vale 1 e y vale 1. Muito importante agora é tirar a prova, verificar se isso está correto. Lembre que o par ordenado que nós obtivemos é 1 e 1. vamos substituir, então, onde houver x, vamos colocar 1, onde houver y, vamos colocar 1 na primeira equação. 1 menos 1 é igual a zero, zero é igual a zero. Ok, está verificado na primeira equação. Mas é preciso verificar na segunda, porque um par ordenado, ele só é solução de um sistema de equações, se ele for solução das duas equações. Então, na equação 2, de mesmo modo, onde houver x, vamos colocar 1, onde houver y também. 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Portanto, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, e 2 mais 3 é igual a 5. Está verificado, está comprovado, portanto, o par ordenado que é a solução desse sistema realmente é o par ordenado 1 e 1. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal de vídeos, e assim receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participam, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo, o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um abração para você, e até a próxima videoaula.